Cabo da PM é assassinado no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O cabo da Polícia Militar Leonardo Sada Silva, de 39 anos, morreu na manhã desta quarta-feira, 28, após ter reagido a uma tentativa de assalto no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Baleado com cinco tiros, ele ainda chegou a ser levado casa de saúde Santa Teresinha de Jesus, também no centro de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos. Leonardo ingressou na corporação em 2010 e atualmente trabalhava na diretoria de transportes da Polícia Militar. Ele deixa a esposa e um filho. Fonte do texto, gramaunglobo.com.